A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Uma boa noite a todos e eu gostaria de convidar você a fazer uma oração nesse momento comigo, onde você está, que Deus possa te abençoar e falar o seu coração através da sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, nós agradecemos, pois Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, meu Deus, porque a Tua graça, a Tua misericórdia está sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. E nesses dias, ó Deus, de pandemia, ó Pai, mundial com esse vírus, ó Deus, trazendo tanto transtorno, ó Pai, a tantos lares, a tantas famílias, que o Senhor venha socorrer, ó Pai, as pessoas, as famílias. Ó Deus, aqueles que ficaram desempregados, ó Pai, por esta causa, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando, ó Deus, que não venha faltar, ó Pai, suprindo as suas necessidades, meu Deus, tanto físicas como as necessidades também espirituais, ó Pai. Meu Deus, pedimos que aqueles que estão trabalhando na área da saúde, na área da segurança, ó Deus, na área, ó Deus, da limpeza, ó Pai, todos, ó Deus, que não podem parar, ó Deus, para que o país não venha ficar desabastecido, Senhor. O Senhor venha cuidar, ó Deus, de cada pessoa, Senhor. E traz a cura, Senhor, traz a cura, ó Deus, abençoa os cientistas, ó Pai, abençoa os médicos, abençoa, ó Pai, a cada família. Nós te pedimos, ó Deus, abençoe, ó Deus, a nossa nação, o nosso estado, abençoe essa cidade, ó Deus, a nossa cidade de Piranji, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Fala conosco, ó Pai, na tua palavra, queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, e gostaria que você prestasse bastante atenção, se você puder abrir a sua Bíblia, em Ruth, no livro de Ruth, o livro de Ruth fica no Antigo Testamento, depois no livro de Juízes, depois de Josué, depois de Deuteronômios, vem Josué, Juízes, aí vem Ruth, livro de Ruth, apenas quatro capítulos, mas eu vou ler aqui no capítulo primeiro, preste atenção a essa leitura, o que aconteceu com a vida dessa família, que é narrada aqui nessa história de Ruth, aqui no capítulo um, que diz assim, nos dias em que julgavam os juízes, esse livro, essa história se passa no dia, no período dos juízes, no livro da Bíblia que se chama Juízes, Então, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, da cidade de Belém de Judá, saiu a habitar na terra de Moab, com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Kelinelec, e sua mulher Noibi, e os seus filhos se chamavam Malon e Quilion, é frateiro de Belém de Judá, vieram à terra de Moab e ficaram ali. Morreu Elimelec, o marido de Moab e ficou ela com seus dois filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas, que não eram de Israel, mas de Moab, outro país. Era o nome de uma orfa, e o nome da outra se chamava Ruth, e ficaram ali quase dez anos. Morreu também ambos, Malon e Quilion, os dois filhos de Noibi, morreram, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras, e voltou da terra de Moab, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrar do seu povo lhe dando palma. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estiveram e indo elas caminhando, voltando para a terra de Judá, para a terra de Israel, disse Noemi, as suas noras, ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido, e beijou-as. Então, elas, porém, choraram em alta voz e disseram, Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Malon disse, Voltai, minhas filhas, Porque ireis comigo. Tenho eu ainda no ventre, para que, filhos, para que vos sejam maridos. Tornais minhas filhas, iremos embora, porque sou velho demais para ter marido. Ainda quanto se eu dissesse, tenho esperança, e ainda que esta noite tivesse marido, e houvesse filhos, esperar os dias até que viessem a ser grandes, a que estervos irem de teres marido, não filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga, o teu Senhor desagradado, descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, uma das noras, com beijos se despediu de sua sogra, Noemi. Porém, Rute, a outra nora, se apegou a ela. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute, não me instes, não me insista para que eu deixe, te deixe, e me obrigues a não te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morres, morrerei eu e serei sepultada. Faça-me, o Senhor, o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vamos, mais uma vez, pedir a Deus, em oração, fale conosco na sua palavra. Amado Deus, obrigado, Senhor, obrigado pelo texto sagrado. Ó Deus, continue a falar conosco, queremos ouvir a tua voz, fale o nosso coração, nos transforme pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer consolo, paz, esperança a cada coração. É o que te pedimos e te agradecemos. Nos abençoe, ó Deus, nessa transmissão. dá-lhe da tua graça e misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você já recebeu um presente que te deixou muito feliz? Eu te pergunto ainda, se você pudesse escolher ou pedir de Deus, o que você gostaria de receber hoje como um presente? Nós estamos vivendo em dias de crise e conforme nós falamos, na mensagem anterior, falando do livro de Juízes, nós chegamos agora nos livros históricos da Bíblia, Josué conta a história da conquista da Terra Prometida e o livro de Juízes pode ser resumido em um caos político, um caos social, um caos religioso e conforme a gente vê em Juízes, capítulo 21, versículos 25. Mas é interessante que essa história de Ruth, de apenas quatro capítulos, esse livro de Ruth, se passa na época do livro de Juízes e a história de Ruth é como uma flor no meio dos espinheiros, é uma flor no meio dos espinheiros, é o livro de Ruth. O início da história de Noemi é marcado por muita dor, tripulação, sofrimento, muitas lágrimas, é marcada pelo luto. Belém que significa casa do pão ficou sem pão, pelo juízo de Deus que veio sobre o seu povo desobediente o povo de Israel. Assim, Noemi com seu marido Elimeleque e seus dois filhos deixam a casa do pão, que é Belém, que significa casa do pão, e vão para Moab que é símbolo do mundo em busca da solução para os seus problemas. nós poderíamos resumir a história assim, uma saída que resultou em fracasso, perda, tristeza, luto e um regresso, um retorno que resultou em restauração, em cura, em alegria, em refrigério. Eu gostaria, então, de falar nesta noite sobre presentes maravilhosos de Deus em meio às tragédias da vida. Presentes maravilhosos de Deus em tempos de crise. O primeiro presente que nós vemos aqui é Ruth. Ruth. Noemi e sua família viveram um drama, uma crise financeira, como a gente vê no versículo 1 do capítulo primeiro que diz nos dias em que julgava o juiz houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu a habitar em outra terra, na terra de Moab com sua mulher e seus dois filhos. Também, essa família passa por uma crise de imigração, porque eles vão para uma terra estrangeira, uma outra terra, tentar a sorte, tentar uma vida melhor e assim eles vão. Também, eles passam por uma crise da doença, da morte e da viúves, conforme a gente vê nos versículos 3 e 5 que diz morreu de Meleque, marido do Emírio, ficou ela com seus dois filhos, os quais se casaram com mulheres noabitas, era o nome de uma órfã, o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, quase 10 anos. Morreu também Malon e Quilion, ficando assim a sua mulher desamparada dos seus dois filhos e seu marido. Também, uma crise de pobreza e de amargura contra Deus, conforme a gente vê nos versículos 20 e 21 que diz assim, porém, ela diz quando ela volta para a terra de Israel, de Judá, para a cidade de Belém, quando ela está voltando e as mulheres não é essa Noemi que saiu, que tinha ido para a terra de Moab e Noemi significa agradável, ela diz não me chame Noemi, me chame agora Mara, porque de Tosa eu saí e agora estou voltando pobre e triste e amargurada. Porém, ela diz não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De Tosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque depois me chamareis Noemi visto que o Senhor se manifestou contra mim o Todo-Poderoso me tem afligido e assim voltou Noemi da terra de Moab e convote sua nora a Moabita e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Então, nós temos aqui toda essa trajetória de sofrimento de Noemi e da sua família é certo que não veio diretamente do Senhor como ela coloca aqui, como ela diz, mas veio como consequência da desobediência e de escolhas erradas. Quando falta pão, preste atenção nisso, quando falta pão na casa do pão que é aqui representado que é Belém que significa casa do pão, quando falta pão na casa do pão que é símbolo da igreja, a solução não é buscar no mundo ou fora de Deus, mas é buscar com o Senhor, porque pode até faltar pão na casa do pão, mas jamais faltará pão naquele que é o pão da vida, o Senhor Jesus Cristo, ou seja, não vai faltar o alimento para saciar a nossa alma que só o Senhor Jesus Cristo pode nos dar. A nossa fome maior deve ser de Deus e não simplesmente das bênçãos de Deus, desejar Deus mais do que tudo nesta vida. E eles tentam então resolver o problema de maneira errada e atrair desgraça para as suas vidas. Cuidado cristal, cuidado, preste atenção nisso, cuidado com suas decisões, elas podem trazer consequências desastrosas, desastrosas. Mas é no meio dessa tormenta que Deus dá um presente inesperado a Noemi, esse presente se chama Ruth. Nós hoje admiramos Ruth porque nós conhecemos a sua história. Leia o livro de Ruth, é maravilhoso essa história. Mas antes quem era Ruth? Até mesmo para Noemi quem era Ruth? Ruth era uma estrangeira, era alguém que não fazia parte do povo de Israel, que não pertencia à aliança de Deus com o seu povo, era uma pobre mulher, não era um filho, não era um marido, não era um príncipe, ou muito menos um juiz ou um rei de Israel. A primeira vista não parecia que esse presente fosse um grande presente, até que se revelou o tesouro que estava dentro de Ruth, até que se revelou. E é nessa tragédia que se revela esse grande presente, que está dentro de Ruth. A declaração que ficou famosa e que é usada por muitos noivos, inclusive nós usamos, eu mais ajando, nós usamos, colocamos isso quando nós casamos, essa declaração que é usada por muitos noivos e noivas, não foi um marido que disse para a sua esposa, ou um noivo dizendo para sua noiva, ou vice-versa, mas é uma declaração de uma nora para sua sogra, uma nora para sua sogra. Que declaração é essa? Está aqui no versículo do capítulo 1, versículo 16, 17, disse, porém, Ruth, não me instes, não insista para eu não te seguir, para que eu te deixe e não me obrigues a não te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, aonde quer que pousares, pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E o versículo 17 ainda, onde quer que morreres, morrerei eu e aí serei sepultada, faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. E de fato, agora, Ruth convertida ao Senhor, e é impressionante a fé que Deus coloca no coração de Ruth, porque por muitas, poderia ter muitas razões para fazer acreditar que a decisão dela não estava sendo uma boa decisão de seguir Noemi. Ela poderia talvez pensar assim, primeiro, as tragédias que ocorreram, ela poderia pensar que tipo de Deus é esse que permite que os seus filhos façam esse tipo de coisa. Ou talvez ela poderia pensar no testemunho de Noemi que não estava sendo um dos melhores conforme a gente vê no versículo de número 15, quando ela fala vai Ruth também com a sua cunhada, volte para a sua terra e para os seus deuses. Noemi estava se sentindo amargurada e ela pensava eu vou voltar para viver só como viúva dependendo dos outros e morrer na pobreza só pobre e infeliz. Talvez Ruth poderia também pensar eu sou ainda jovem posso arrumar um bom partido e me casar e sair dessa pobreza ou dessa situação triste e lamentada. Mas Ruth não faz e não pensa assim. Ela declarou prometeu e viveu o que disse e aí nós vemos a declaração lá de Boaz no capítulo 3 versículo de número 11 olha o que Boaz diz agora pois minha filha não tenhas receio tudo quanto dissestes eu te farei pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. E qual é a declaração final das mulheres da Noemi olha quem é Ruth capítulo 4 versículo de número 14 e 15 as mulheres estão dizendo de Ruth isso então as mulheres disseram a Noemi seja o Senhor bendito que não te deixou hoje te dar um neto que será teu resgatador e seja afamado em Israel nome deste ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice pois a tua nora a tua nora que te ama o deu à luz e ela é melhor do que sete filhos ela é melhor do que sete filhos isso é muito significativo porque todo judeu sonhava ter filhos homens e o número sete é o número da perfeição na Bíblia e está dizendo aqui as mulheres estão louvando a Ruth dizendo Ruth é melhor do que ter sete filhos irmãos meu querido minha querida que me ouve nesta transmissão qual é a tribulação que você está passando qual é a tribulação qual é a dor o sofrimento a luta que você está vivendo nesses dias eu quero te dizer que por mais que possa parecer Deus não se esqueceu de você Deus não se esqueceu de você Deus tem um maravilhoso presente para você Deus tem um maravilhoso presente para você para sua família que é muito maior do que bens materiais que é muito maior do que coisas você cristão também seja um presente de Deus na vida daqueles que sofrem sejamos presentes de Deus daqueles que sofrem seja grato a Deus pelos presentes que ele tem colocado na sua vida eu me lembro que quando meu pai estava doente ele faleceu quando já estava uns dias na UTI em Goiânia foi dias de tristeza para mim para a família e eu visitava ele na UTI e eu gostava de cantar para ele uma música do pastor Josué Rodrigues que diz assim Deus cuida de mim de você e de todos os que estão aqui e dos que não estão aqui também apesar de sermos tão maus e desobedientes ele nunca nos negou o seu perdão veja quanto nós já temos muito mais nós teremos não porque merecemos ou pelo que fizemos mas foi puro amor puro amor do Pai mas foi puro amor puro amor do Pai meu pai estava naquela UTI inconsciente mas eu acredito que ele podia ouvir as vezes que eu ia então visitar e cantava sempre para ele orar naquela UTI hospital e foi nesse tempo de angústia de sofrimento que depois do falecimento do Pai nós ganhamos um presente de Deus que veio para as nossas vidas o nosso segundo filho e a minha esposa que se chama Arthur foi um consolo de Deus para nós e eu penso queridos que nesses dias também Deus tem nos dado maravilhosos presentes que eu tenho consolado o coração de muitos aqueles que estão nos hospitais trabalhando eles são presentes de Deus são presentes de Deus graças a Deus pelos presentes que Deus tem nos dado olha a sua volta começa a perceber os presentes maravilhosos de Deus para nós pessoas pessoas e segundo lugar aqui o presente outro presente que outro presente maravilhoso de Deus em meio as tragédias as crises da vida outro presente se chama Boaz um se chamava Rote e esse se chama Boaz Boaz é o resgatador é um tipo de Cristo Deus prepara então as circunstâncias para que Noemi pudesse agora que já recebeu um presente chamado Rote recebesse outro presente chamado Boaz primeiro Noemi ouviu que havia novamente pão na casa do pão em Belém havia pão novamente a fome tinha passado e ela vou voltar para minha terra de Moab para Israel para Judá segundo Deus preparando o terreno elas chegam no início da colheta terceiro Rote por acaso a gente sabe que não existe acaso mas por providência de Deus vai parar no campo de Boaz na fazenda de Boaz e qual era a função do resgatador segundo a lei o que fazia o resgatador nós temos pelo menos quatro funções não necessariamente sendo as quatro que precisava ser feita mas observe primeiro resgatar uma propriedade devolvendo para aquele que tinha sido forçado a vendê-la o resgatador resgatava a propriedade daquele que perdeu conforme Levítico capítulo 25 segundo resgatar uma pessoa isto é um parente que havia sido forçado a vender-se como escravo esse resgatador comprava novamente aquele escravo de volta resgatando a pessoa a sua vida normal a sua liberdade e em terceiro o resgatador tinha também como função de vingar o sangue ou vingar a morte de um parente assassinado cumprindo o papel de carrasco na pena de morte isso conforme dentro da lei o carrasco poderia ser aquele que cumpriu o papel da pena de morte conforme números capítulo 35 outra função do resgatador era cumprir a lei do levirata isto é suscitar filhos para dar continuação ao nome de um parente que viesse a morrer sem deixar filhos casando-se com a viúva conforme Levítico capítulo 25 versículo 48 em diante Boás ele cumpre duas cumpre duas funções do resgatador ele que devia que cabia a ele nessa situação primeiro resgatar a propriedade compra de volta para Noemi e Ruth a propriedade que elas tinham vendido quando deixaram a terra de Israel e foram para outra terra estrangeira para Moab segundo Boás suscita filhos a viúva do falecido para que o nome da família não morresse para que o nome da família não morresse então ele resgata a propriedade de Noemi observa aqui no capítulo de número 4 versículo 9 e 10 de Ruth que diz assim então Boás disse aos anciões e a todo o povo sojões e testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque a Quilion e a Maron e também tomo por mulher a Ruth a Moabita que foi a esposa de Maron para suscitar o nome deste sobre a sua herança para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade fizeram então isso com as testemunhas ali esse 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 acordo resgatar a descendência dando filhos àquele que morreu sem ter filhos como Noemi já era velho e não podia ter filhos Boás casa-se com Ruth tornando-se depois de Cristo o resgatador mais famoso da história do povo de Israel mas o que é mais glorioso preste atenção nisso mas o que é mais glorioso é que Boás e Ruth se tornaram os bisavós do rei Davi o grande rei Davi de quem viria quem? o Cristo prometido o Salvador cumprindo a grande promessa de Deus conforme Gênesis capítulo 3 versículo 15 do Redentor que viria esmagar a cabeça da serpente e nos dar a vitória sobre a morte sobre o pecado nos dando a salvação no final das contas meu querido e minha querida no final das contas essa história de Ruth e Noemi é a nossa história é a nossa história a história da igreja a história dos resgatados pela graça de Deus dos resgatados pelo sangue de Jesus nosso grande resgatador que nos resgatou do pecado e da morte se você é o convertido a Jesus Cristo essa é a sua história daqueles que estavam perdidos e sem esperança e agora são salvos e são cheios de esperança daqueles que eram escravos do pecado e de Satanás e agora são livres e são filhos de Deus daqueles que não eram ninguém e que agora são amados e fazem parte da família de Deus no final das contas essa história é para nos falar de Cristo nosso resgatador nosso Senhor e Salvador nosso bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas o amado das nossas almas então eu te pergunto você já recebeu esse presente esse maravilhoso presente de Deus para você você quer receber esse presente hoje você quer ter esse presente na sua vida a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador eu quero contar para você uma história de três árvorezinhas três pequenas árvores o que elas gostariam de ser quando fossem grandes olha o sono delas a primeira pequena árvore ela queria ser um baú que fosse guardar um baú bonito que fosse guardar o tesouro de reis a segunda árvore pequena árvore sonhava quando crescer ser um grande navio que iria cruzar os mares e a terceira árvore ela sonhava ser uma coluna bonita em um palácio real acontece que as três cresceram a primeira se tornou um coxo dos animais colocar comer ração a segunda se tornou um barquinho de pescador e a terceira apenas dois pedaços de pau juntos a outras madeiras até que em uma linda noite em Belém um casal de camponeses eles procuravam uma hospedaria e foram parar em uma escribaria de animais e lá naquele coxo de animais que foram forrados com palha serviu de berço para colocar o maior tesouro que a humanidade poderia receber o menino Jesus o Senhor Jesus e assim o sonho daquela pequena arvorezinha se cumpriu porque ali dentro dela o grande tesouro real foi colocado o Senhor Jesus e a segunda arvorezinha que sonhava ser um grande navio certo dia um galileiro com seus doze discípulos entrou naquele barquinho de pescador e dali anunciou a maior mensagem que o mundo poderia ouvir e assim o novo sonho daquela arvorezinha se cumpriu aquele pequeno barco barco de pescador se tornou grande por causa do Senhor Jesus aquele barquinho de pescador se tornou mais importante do que os grandes navios porque dentro dele estava o rei dos reis e o Senhor dos senhores e a terceira arvorezinha que sonhava ser uma coluna num grande palácio real e tinha se tornado apenas dois pedaços de pau em uma sexta-feira em uma sexta-feira homens pegaram aqueles dois pedaços de pau e deles fizeram uma cruz e nela pregaram o Salvador Jesus e assim o sonho daquela arvorezinha se concretizou ela se tornou não apenas uma coluna e um palácio mas o símbolo do cristianismo a cruz de Cristo a coluna o centro não apenas de um palácio mas do universo eu não sei quais são os seus sonhos mas de uma coisa eu sei se você tem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador você tem o maior presente que alguém pode receber o tesouro que Deus colocou dentro de você que dá sentido a sua vida que faz com que a sua história seja gloriosa não por sua causa mas por causa dele por causa de Jesus Deus olha para você e vê Jesus é por isso é por isso que você eu nós temos grande valor você consegue ver as pessoas presentes que Deus te deu você é o presente de Deus para alguém você tem o grande maravilhoso presente que é o Senhor Jesus eu espero em nome de Jesus que você entenda isso e viva os presentes maravilhosos que Deus observe seja grato a Deus para os presentes maravilhosos de Deus não é o que fazemos que tornará a nossa vida relevante importante porque ele está em nós nós temos um tesouro em vasos de barro é a presença dele na nossa vida que torna a nossa vida relevante por mais humilde e simples que seja a sua vida ou a sua função nessa terra o que torna a nossa vida gloriosa por mais simples e humilde que seja é a presença de Jesus é por causa dele não é a fama não é o dinheiro não é a família não é o ministério não é a faculdade não é o emprego é Jesus Cristo que dá sentido às nossas vidas todas essas coisas que eu falei são boas família emprego faculdade trabalho ministério mas sem Jesus todas elas se tornam sem sentido e até mesmo fúteis que Deus te abençoe nessa noite nesses dias e que a graça de Deus alcance o seu coração te dando os presentes maravilhosos e que você seja presente de Deus também para a vida de outras pessoas eu quero convidar você para juntos mais uma vez orarmos ao Senhor vamos orar amado Deus obrigado por os maravilhosos presentes que o Senhor tem nos dado abra os nossos olhos para que a gente possa enxergar ó Deus os presentes as pessoas que o Senhor tem colocado como presente de Deus do Senhor nas nossas vidas obrigado Senhor tantos presentes obrigado meu Deus e obrigado pelo maior de todos os presentes a presença do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas nos dando o sentido de viver de existir obrigado pelo perdão dos nossos pecados que Jesus veio nos trazer pela sua morte na cruz que veio nos redimir nos salvar nos libertar e nos dar comunhão contigo a vida eterna meu Deus abençoa cada um dessas pessoas que nos ouve esta mensagem alcance cada coração e transforme a vida de cada um e sejamos gratos cheios de esperança por mais tranquiloso por mais difícil por tamanho que seja a dor que cada um saiba que é amado que é querido que todos saibam que a maior prova do teu amor por nós foi ter dado o seu filho para morrer na cruz do nosso lugar e que todos se sintam amados meu Deus em nome de Jesus abençoa todas as pessoas e que o Senhor traga cura o Senhor traga força fé e esperança cada coração nesses dias de pandemia nesses dias ó Deus tribulosos aqueles também que perderam seus empregos ó Pai tem misericórdia ó Senhor tem misericórdia de cada família nós pedimos ó Deus abençoa o nosso país e abençoa os outros países ó Deus as famílias do mundo em nome do Senhor Jesus Cristo amém e agora que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus nosso eterno Pai a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus agora e para sempre amém Deus abençoa a sua vida nos acompanhe nas redes sociais nós estamos aqui transmitindo pela Igreja Presbiteriana do Brasil em Piranji e vai ser um prazer se você puder estar conosco você da cidade da região estar conosco aqui também quando esperamos em Deus que logo possamos estar de volta né tendo os cultos normais e hoje nós estamos aqui em duas pessoas eu mais o Cidinho né que é o nosso câmera está aqui nos filmando Deus abençoa a sua vida e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus